O fim de semana foi violento em Joinville, sete homicídios foram registrados em menos de três horas. Isso aconteceu no domingo. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Maicon Costa, que está em Joinville. Boa tarde, Maicon. Essas mortes, de alguma forma, teriam alguma ligação entre si ou não? Olá, Marcelo. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Por enquanto, não se tem essa confirmação de que essas mortes tenham alguma relação. A polícia acredita que possa ser acerto de contas, porque algumas vítimas tinham passagem pela polícia e também condenação na justiça. Mas também pode ser guerra entre facções. A polícia civil vai investigar essas mortes. O terror aqui em Joinville começou na madrugada de domingo com um duplo homicídio no bairro Guanabara, na zona sul da cidade. A polícia encontrou dois homens mortos com ferimentos de arma de fogo. Eles seriam parentes de traficantes da região. A segunda morte foi no bairro Paranaguamirim, também na zona sul da cidade. A polícia encontrou três pessoas mortas a tiros. Apenas uma delas foi identificada. E uma hora depois, um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado morto com um tiro no pescoço, no bairro Fátima. A madrugada de violência acabou quando um homem foi encontrado morto com um tiro na cabeça e uma facada no rosto, no bairro Paranaguamirim. Todas essas mortes foram na zona sul da cidade. Com estes sete casos, subiu para 120 o número de homicídios em Joinville. E ainda falando sobre este assunto, no sábado à noite, um policial militar de folga sofreu uma tentativa de homicídio. Ele está internado em estado grave. Hoje à tarde, em Joinville, vai ter uma coletiva de imprensa entre a polícia civil, a polícia militar e também o governo do estado. O objetivo é mostrar ações, medidas para diminuir a criminalidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre os homicídios. É com vocês. Meio dia e dois agora, nós estamos de volta para conversar com o repórter Maicon Costa, que está em Joinville. O final de semana também foi violento, de alguma forma, na cidade de Blumenau. E um fim de semana de homicídios sendo registrados na região do Vale do Itajaí. Uma situação totalmente atípica, não é, Maicon? A violência, de alguma forma, se estabeleceu nessas últimas horas. O que foi que aconteceu em Blumenau? É isso mesmo, Marcelo. Mais uma vez, boa tarde para vocês. É um homem de 55 anos. Ele foi encontrado morto num ponto de ônibus de Blumenau. Ele tinha cinco marcas de cinco tiros nas costas e um tiro na cabeça. Ele morreu no local. A polícia civil acredita que seja um acerto de contas. Isso porque ele saiu do presídio recentemente. Ele foi condenado por estupro. A PM chegou a fazer rondas na região, mas nenhum assassino foi localizado. No sábado à noite, outro homem de 57 anos foi encontrado morto dentro de casa. Ele estava com os pés e as mãos amarrados e a casa tinha sinais ali de arrombamento e também tudo revirado dentro de casa. Esse foi o final de semana aqui na região norte e ali no Vale. muitos homicídios e, como eu falei na nossa primeira participação, hoje à tarde tem coletiva de imprensa para mostrar as medidas do governo do Estado para acabar com a criminalidade. Nós vamos acompanhar. É com vocês no estúdio. Obrigado mais uma vez pelas informações, Michael.